Olá pessoal, aqui é o Marcelo Vieira, investidor de sucesso e hoje eu estou aqui com muito prazer para entrevistar meu grande amigo Marcio Ramos, ele que é daqui de Florianópolis, empresário e ele já tem alguma experiência com investimentos na área de finanças, de educação financeira e eu acho que ele tem um conteúdo muito legal para passar hoje então Marcio, primeiro eu queria que contasse um pouco a tua história, como que tu começou, com o que que você trabalhou, quais foram os fatores, o que que determinou você ter um início de vida mais simples, quais foram os fatores que te levaram a conseguir ganhar dinheiro, juntar dinheiro e investir para alcançar a independência financeira, hoje você está com quantos anos? 39 anos e já é independente financeiramente, então por favor pode contar aí para o nosso pessoal como que foi isso, dessa história é até interessante falar sobre isso porque a gente vê que não só eu, como muitas pessoas passaram na mesma situação que eu passei e não souberam ou dar valor ou arriscar a questão de tentar algo diferente eu tive uma vida financeira sempre instável, muito instável, sempre com problemas financeiros, sempre fui empregado, trabalhei em multinacionais, trabalhei no mercado em vários anos e eu não vi o meu crescimento financeiros, eu também não ligava para isso, eu deixava as coisas acontecerem da forma como estava acontecendo, estava empurrando para a barriga então com 26 anos de idade, eu me lembro que estava em 1999, em 98, 99, eu li um livro chamado Omi Mais do Babilônia esse livro me deu um alerta, por isso que eu digo, não existe livro de alta ajuda, existe livro de realizações verdadeiras, por quê? esses livros dão ideias para nós de que grandes empreendedores já fizeram e tiveram resultado então eu li esse livro e com incidência eu comecei a praticar esse livro, eu comecei a guardar capital eu comecei a procurar fontes de rendas ilimitadas, porque o tradicional que eu tinha na empresa que eu trabalhava eu ganhava salário fixo, dois salários fixos, para não crescer na empresa era muito difícil eu procurei outras fontes de renda que poderiam me dar a renda passiva residual, que é o segredo do sucesso do investidor e também poderia me dar mais renda dependendo do meu esforço de trabalho então naquela época eu pedi demissão da empresa, uma empresa multinacional, eu pedi demissão porque eu fui almoçar com o nosso gerente, eu perguntei o salário, ele não quis dizer, mas eu insisti disse que importava muito para mim, ele falou o valor, eu falei a partir de amanhã eu estou fora da empresa eu fui começar a trabalhar na área de corretagem de imóveis com muitas críticas, inclusive familiares porque você está largando uma segurança, um emprego teoricamente seguro que para quem é leigo no assunto é seguro, e para mim não via segurança nenhuma, poderia ser demitido uma hora para outra também, e eu fui trabalhar de corretor de imóveis através do meu esforço um ano apenas eu consegui resultados maravilhosos mas por ter o conhecimento do livro, Marcelo, me ajudou muito, porque minha qualidade de vida era muito baixa eu tinha um custo de vida baixíssimo, eu pagava 250 reais de aluguel, eu tinha uma qualidade de vida pequena eu tinha um carro, eu não tinha muito consumo, é tipo um esporte, eu lembro disso e quando eu comecei a crescer financeiramente, a ganhar muito bem, lá em casa eu não comentava as valores que eu ganhava se eu ganhasse 3 mil reais, eu dizia que ganhava 1.500, se eu ganhasse 5, eu dizia que ganhava 2.500 que era muito mais do que eu ganhava como empregado, que era 700 ou 800 reais e isso funcionou porque esse capital que eu comecei a guardar, ele foi, o que eu chamo de bolo financeiro inicial foi o responsável da minha, do meu crescimento financeiro, foi o bolo financeiro inicial que começou aí com, quando eu comecei com 10 mil reais, eu comecei a fazer investimentos, arriscar imóveis comecei a comprar imóveis, isso não, que imóvel não tem risco, comecei a comprar imóveis e vender eu comprava e vendia, eu não tinha imóvel próprio, eu pagava aluguel mas o dinheiro que eu tinha para comprar um imóvel, eu dar uma entrada, eu peguei esse capital e fui girar ele no mercado, em um ano e meio apenas, eu já estava com 3 imóveis comprados foi muito rápido a questão de giro de capital, e eu vi que funcionava, eu sempre dizia para minha esposa calma, que a hora vai chegar, eu estou planejando, estou fazendo de acordo com o que eu aprendi e estou planejando, e eu aprendi muito com a prática, eu errei muito nesse caminho e eu digo que o erro foi o melhor negócio que aconteceu, que o erro traz experiência então tudo que eu errei, eu não errei mais, então hoje eu cerco quase tudo essa é a verdade do erro essa é a erro até que chega um ponto que 90% dos erros você já cometeu agora só são poucos erros para serem cometidos e erros pequenos, básicos, que você fica ali, será que eu faço, será que eu não faço hoje eu já sei se eu devo fazer ou não, então o erro é o grande segredo do sucesso em qualquer coisa que você faça e eu comecei a ter um crescimento muito grande na compra de venda de imóveis eu fazia um sistema que matemático tem, e comecei a comprar e vender, comprar e vender e eu perdi há 6 anos, fomos em 1 milhão de capital de lucro, com os imóveis e capital de lucro então foi muito rápido, você imagina uma pessoa com 700 reais por mês, em 6 anos, você é, tem 1 milhão de reais e eu digo para você não, foi 1 milhão de reais que me deixou contente, foi o meu crescimento financeiro pessoal, foi a minha cabeça eu cresci muito como empresário naquele momento, eu cresci muito como investidor, por quê? porque além de já ter negócio próprio, que eu já tinha aberto no imobiliário, eu comecei a entrar na mão de ações quando não tinha esse boom que teve no mercado, que era na caixa de 2006, 2007, já que sempre tinha ações e as pessoas naquela época não falavam de ações e eu comecei a entrar e comecei a conhecer o sistema e foi maravilhoso, eu tive ganhos maravilhosos, em 2008, quando um monte de gente chorava, eu ria eu tive ganho em 2009, mais de 100% no ano então as pessoas não entendiam como eu conseguia fazer isso e é fácil, eu simplesmente arriscava alto quando o mercado dizia, pode arriscar alto que todas as empresas têm valor, todas as empresas têm bens, têm valor de mercado quando a ação está baixo demais, é fácil saber por isso que não existe o risco normalmente que as pessoas veem ah, mas se a empresa quebrar, mas se você vê a solidez da empresa vê que o preço dela caiu, mas os números da empresa continuam bons há uma discrepância aí, e aí aparecem grandes oportunidades e em relativo à segurança, porque são empresas que estão muito bem, estão tendo luzes tem um histórico, tem um histórico, você pega um histórico, quantas empresas dessas quebraram nos últimos 20 anos então você tem que ter essa noção de mercado, senão não adianta você crescer em um investidor se você não tem uma noção básica as pessoas às vezes acreditam muito em fofoca, mas tem que acreditar, aí é realidade realmente, se essa empresa de 20 anos nenhuma quebrou, não é agora vai quebrar o mercado e está mais propício a crescer nessas empresas, não tem que quebrar só que eu tinha muito conhecimento de ser feroz nos investimentos, mas não técnicos o teu curso me ajudou muito, ajudou muito mesmo nos últimos meses que eu comecei a utilizar o teu curso de investimento ele me ajudou, ele me deu, ele me abriu um leque, porque eu já conhecia o teu trabalho já conhecia o teu trabalho, já sabia dos teus resultados, eu tinha um pouco de investimento os teus resultados eram um pouco acima da média do quilos mesmo e realmente o teu curso aumentou aí 50, 60% naturalmente o meu resultado financeiro é legal, fico feliz não só eu, não só eu, como a minha esposa de cartão de crédito aumenta também ela também adora e eu tenho hoje uma educação financeira muito regrada nisso, o que é renda ativa o que vem do meu trabalho, eu não consumo eu utilizo também a qualidade de vida e ela é bem restrita ah, mas você não tem supérfluos, não investe em status, isso está tudo visto mas com o lucro da renda residual com o lucro da ter dinheiro que eu sei que mês que vem ninguém vai me botar pra rua ninguém vai me tirar, eu não vou perder esse dinheiro gasto com supérfluos, porque esse dinheiro vai me todo mês agora o meu ativo, tem mês que eu tenho resultado alto, tem mês que eu tenho resultado baixo tem mês que nem resultado eu tenho então eu aprendi a saber lidar com o passivo e hoje, o que acontece com a maneira de população? você tem um salário de 3 mil reais, você tem uma qualidade de vida X quando você começa a ganhar 10 mil, que é muito difícil de acontecer estou colocando um empresário, uma pessoa que tem negócios osciláveis quando ele chega a 10 mil de salário, a qualidade de vida sobe junto e quando cai o mercado, e quando cai a renda, a qualidade de vida cai? não cai, o status não deixa então é muito perigoso você lidar com o crescimento de renda ganhar dinheiro é maravilhoso, mas se você não souber lidar com esse dinheiro não vai valer de nada, não tem valor o dinheiro tem valor quando você guarda ele a partir do momento que você consome tudo e não guarda, o dinheiro não tem valor Márcio, que dica você daria para quem está assistindo a gente está começando, tem ali, é 100 reais por mês para investir, 200 reais enfim, ele está começando, ele está dando os primeiros passos a maioria não investiu na bolsa, ele não tem experiência em termos de, nem em termos de investimento investimento a gente sabe que a melhor forma de investir é você ter um método que funciona e simplesmente seguir aquele método uma estratégia uma estratégia, exatamente, seguir e não investir de forma aleatória em termos de investimento a gente sabe o que é isso mas o que você dá de dica para as pessoas em relação a quem está começando de como crescer para fazer pelo menos algo parecido com o que você fez em 6 anos em 6 anos, em 10 anos, em 15 anos para sair do zero e chegar a 1 milhão e conquistar então a independência financeira e hoje com 1 milhão você tem um rendimento aí, sei lá, na faixa de 10 mil reais por mês só de renda residual, só de renda residual, então o que você fala para as pessoas? na época que eu comecei a investir não tinha 100 reais na bolsa, ou você tinha você não tinha como entrar na bolsa, hoje em dia não, você vai entrar com valores pequenos e eu digo para você, você não vai conseguir dinheiro rápido no mercado, esquece esquece, não existe dinheiro fácil e rápido no mercado o sistema se entende que no mercado, ou você tem que trabalhar independente de série que você quer fazer você vai ter que trabalhar e trabalhar muito, e a rentabilidade financeira é assim o juro composto trabalha a partir do momento do bônus ter em grande o juro composto paga em cima do montante geral então por exemplo, se você coloca 100 reais por mês de investimento, ah, mas 100 reais não é nada só que no ano já são 1.200 reais fora dos rendimentos mas você vai ganhar em cima do, décima terceira parcela é 100 reais, você ganha em cima de 1.200 reais quando você tem 10 mil reais, você vai pagar 100 reais, mas o rendimento é em cima de 10 mil reais, que 10 reais são rendimentos altos então, o que eu digo para vocês é o seguinte, começar o investimento é obrigatório, não é opcional porque hoje você estiver pensando em ter qualidade de vida com 39 anos que nem eu tenho na aposentadoria você tem que começar cedo, não adianta você querer começar com 50 anos para ter uma aposentadoria com 50 anos, você não vai conseguir então você tem que começar cedo, com 18 anos, você que tem filho, começa desde quando tem 0 anos quando nasceu seu filho, quando está com 1 ano, eu tenho hoje que meu filho já tem 4 anos de investimento ele tem carteira de ações com 4 anos de idade, a minha filha, como o nome deles, que não pode, mas são deles tem uma filha com 14 anos, que já vai fazer 18, já vai passar a carteira com o nome dela também porque quando minha filha tiver 30 anos, ela está aposentada, meu filho com 25 está aposentada e os amiguinhos vão estar como? vão estar tentando fazer faculdade para tentar arrumar um emprego porque faculdade não é mais garantia de nada, ela é garantia que você aprendeu a profissão agora que você vai crescer, não é mais então mudou muito o mercado de 20 anos para cá e se você não pensar nisso, não adianta, quem vai pagar é você eu sempre digo que o brasileiro tem um erro muito grande ele guarda capital, ele vai guardar os 100 reais porque ele tem 100 reais, ele vai guardar só que quando tiver 2, 3 mil reais, opa, está aqui um dirinho para comprar um carrinho quando você resgata um capital que é de longo prazo para curto prazo é você novo, roubando de você velho porque você vai precisar desse capital lá na frente nós temos que captar isso para toda a etapa da nossa vida então, o que você tem que fazer? qual é o meu conselho? comece, não que seja dos 100 reais, ao mínimo é 100 reais hoje no mercado 100 reais, comece, para você sentir como é que funciona o mercado comece o investimento, comece a fazer investimento aprenda, compre um curso, tem um curso aí eu tenho um curso aí, o curso dele é maravilhoso compre, aprenda, invista em você invista em você hoje um curso de bolsa bom, forte no mercado é 2, 3 mil e olha lá, o teu acho que eu paguei 200 297 mil então, quer dizer, você tem hoje muitas vantagens no mercado só que você tem que saber que depende de você não depende nem do Marcelo, nem de mim depende de você querer mudar você vê a diferença criar disciplina para alcançar e o bom, eu acho que as pessoas às vezes não enxergam que o preço de não ter disciplina é muito mais caro do que o preço de ter disciplina você vai pagar um preço sem você ter disciplina você tirar os 100, 200, 300, 500, mil reais dependendo de cada um por mês para investir mas o teu benefício vai ser muito alto agora, se você não fizer esse esforço o preço que você vai pagar lá na frente é muito mais alto porque o tempo é o produto mais caro do mundo se você não saber utilizar o seu tempo, você está perdendo grande chance então, às vezes as pessoas falam mas eu vou aumentar então a minha renda para poder investir você tem que entender que se você ganha 2 mil e gasta 2 mil você não vai investir e se você ganha 10 mil e gasta 10 mil você também não está investindo então você tem que entender que você tem que se organizar você tem que ganhar um capital e guardar senão você vai ter sempre problemas financeiros ah, mas eu ganho bem hoje, você não sabe amanhã você não sabe daqui a um mês você não tem renda residual renda residual é o que vai lhe dar o conforto agora, se você não começar esquece se você quer começar, você ganha mil reais por mês 10% de igreja o certo é começar com 10% do todo faturamento familiar se a família ganha 3 mil é 300 se ela ganha 2 é 200 se ela ganha 10 mil é mil tem que sobrar 10% para você você está se pagando com 10% depois você paga o resto depois você paga 10% esse é o valor que você vai montar patrimônio de capital eu comecei com 10% do meu céu e lá, 60 reais 60 reais quando eu aprendi isso hoje, 90, 80% da minha renda que eu levei 6 anos para fazer um milhão mas hoje eu ganho um milhão então mudou muito porque, já viu aquela palavra dinheiro faz dinheiro? não é que quem tem dinheiro faz dinheiro é que quem tem dinheiro sabe trabalhar com dinheiro é diferente então você consegue ter um crescimento muito maior se você guarda o dinheiro e bota na poupança de renda de 0,5% ao mês até você crescer com a inflação de mercado não dá nada não está perto de dinheiro hoje o investimento o que eu considero investimento hoje é acima de 10% ao ano você tira imposto de renda você tira imposto de renda você tira a inflação de mercado você vai estar perdendo dinheiro você tem que acompanhar o salário mínimo e reajuste inclusive se você coloca 100 reais você tem que estar ciente que um ano depois tem que aumentar isso e reajustar porque senão o seu capital também não adianta hoje você vai fazer um colégio de 300 mil reais de um milhão vou fazer um valor médio se você tiver uma ideia que o bolso de valores é forte se você pegar 100 reais hoje ajuda de 1,5% ao mês que o bolso de valores é tranquilo você fazer você consegue ter um milhão de reais em 20 anos ou seja a questão não está na quantidade você tem que ter o conhecimento e aplicar a quantidade a consistência do teu giro de negócio então as pessoas não sabem essas matemáticas porque elas não estão nesse tipo de mercado e o colégio não ensina a faculdade não ensina e o governo muito menos vai ensinar agora está aí gente você tem livro você tem material tudo para você crescer agora vai depender de você querer querer não é nem positivo querer é negativo querer é algo que você não tem então o importante é você realmente em vez de você você realmente ter vontade de iniciar um bolo financeiro porque se você não monta esse bolo financeiro inicial você não vai conseguir ter rentabilidade financeira e tome cuidado com os milagres financeiros não existe hoje retorno que não seja em bolo de bolsa de valores com mais de 500% ao ano hoje é muito difícil você conseguir muito difícil e aí tem empresas que oferecem 20% 30% fixo ao mês ao ano não gente esquece isso aí tem o bolo por trás senão o banco também estaria nesse lado se desse oferecer garantido o banco garantiria o primeiro garantido seria o banco porque existe bancos governamentais não tem só banco privado só que as pessoas acham não descobriram o milagre depois depois os Estados Unidos eu sempre digo em vidente os Estados Unidos vêm os últimos 10 prêmios de governo de economia se sair uma ideia boa de economia de lá não adianta porque é lá que os homens estão pensando nessas coisas isso é uma coisa importante e com a internet isso ganha uma dimensão muito grande muito interessa então realmente tomar cuidado também para você não pegar todo o seu dinheiro suado que você guardou ali e colocar achando que vai ficar rico rapidamente temos casos recentemente no Brasil empresas grandes fantasiadas de empresas de multinível e oferecendo sistemas de 20% 25% 20% acreditou e depois que a empresa foi bloqueada eles disseram que foram enganadas enganadas gente tá louco 20% quando vieram me mostrar eu comecei a rir vocês são doidos vocês são malucos que fazem investimentos nesses valores então realmente hoje tem que tomar muito cuidado na internet tem muita coisa boa de qualidade em sério mas também tem muita carretagem então você tem que ser tem que saber temer essa entrevista seria até interessante até para você divulgar ela na internet por questão disso que já mostra credibilidade já mostra credibilidade tem alguns empresários amigos meus alguns até são transfuncionários deles que adquiriram alguns cursos seus seria interessante fazer também uma entrevista com eles para as pessoas vejam que realmente o produto funciona o produto também está tendo bastante aceitação no mercado e as pessoas eu comecei a existir com o Lúcio o Lúcio falou que teve rentabilidade de 40% a mais no mês passado e utilizou as médias do teu curso eu falei que os 60% ele ficou um pouco inveja de mim o Lúcio então liga para o Lúcio faz também o Lúcio me vai fazer legal é importante passar para passar informação conhecimento qualidade então queria te agradecer por ceder um tempo da tua agenda cheia para fazer essa entrevista e poder contribuir com o público do Investidor de Sucesso porque um dos papéis meus não é só eu crescer financeiramente eu poderia também dar subsídio para que as pessoas de menor porte que eu tinha na época poderem aprender um pouco mais do conhecimento então como eu sei que o teu produto é um produto que realmente faz diferença e vem de um preço muito popular é até questão do preço que até quando eu indiquei para meus amigos eu falava pô mas o valor é muito pequeno então por isso mesmo isso que é menor ainda Marcelo tem uma disposição para o precisar de tua disposição você pode as portas estão abertas para você e quando lançar outro curso que você tem bem pode mandar que a gente com certeza vai fazer mais coisa com você legal então obrigado Marcel Ramos até uma próxima